Olá colecionadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV. Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Colecionador Opina. Nesse quadro, para você que não conhece, nós opinamos sobre grandes lançamentos de empresas como Mattel, MDA, entre outras. E também nós sempre trazemos a participação especial de um amigo colecionador. E o nosso amigo colecionador de hoje, ele tem 32 anos e mora em Brasília. Bem, por esses dados, você acho que não adivinhou ainda, né? Por isso, eu falar que ele é do canal The Bee Collector, você vai saber quem é que eu estou falando. Vinícius está aqui comigo hoje. Vinícius, muito obrigado por aceitar participar do nosso quadro. É uma honra te ter aqui, né? E mais uma vez, eu te agradeço porque é sempre muito legal trazer colecionadores aqui para opinar juntamente comigo. Então, Vinícius, muito obrigado por aceitar participar. Ok, que isso! É um prazer enorme estar aqui. Falar de Barbie é sempre uma maravilha, né? O meu assunto está escolhido, então não é trabalho nenhum. É um prazer e uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Que maravilha, Vinícius! E o Vinícius é colecionador de Barbie, né? O foco dele é Barbie, porém, hoje ele vai opinar aqui sobre Rainbow High. Eu estou bem curioso para saber a opinião do Vinícius sobre essas bonecas cabeçudinhas que ganharam o meu coração, né? Mas antes de começar o nosso vídeo de hoje, aquele recadinho básico. Para você que não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o likezinho e também o seu comentário. E também convido você a me seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo. Lembrando que lá no TikTok eu sempre faço vídeos de unboxing e review antes de vir aqui para o YouTube. Assim como faço lives quase todos os dias mostrando aí a coleção e fazendo um giro pelo quarto. Então se você gosta do TikTok, me siga lá. E o Vinícius vai passar agora as redes sociais dele e o canal dele. Gente, vocês precisam se inscrever e para quem não conhece, precisa conhecer. Porque tem vídeos incríveis lá. O Vinícius também opina sobre, tem quadros opinando sobre os lançamentos. Ele também convida outros colecionadores para conversar com ele, que é muito bacana. Que eu acho que é podcast que fala. Então o Vinícius agora vai passar as informações aí para vocês. Então o Vinícius é com você. Quem quiser pode ir lá no Divico Elector no YouTube ou no Divico Elector lá no Instagram. Tem todas as informações lá. Vai ser um prazer receber vocês também lá. Que maravilha. Então agora a gente partiu opinar sobre as bonecas. Então minha gente, hoje basicamente o nosso quadro é sobre Barbies Extra. Porque aí tivemos vários lançamentos. Até você que não sabe, esses vídeos são gravados com antecedência. Então pode ser que as bonecas que nós estamos falando hoje não sejam tão lançamento assim. Porque aí a gente tem que gravar com uma certa antecedência. Para dar tempo de convidar um colecionador e tudo mais. Então vamos falar aqui da Barbie Extra número 9. Que nós temos já imagens oficiais desta boneca. Nós opinamos já sobre os protótipos dela. Porém agora tem imagens oficiais da boneca. E de fato, gente, eu tenho que deixar aqui que eu fiquei um pouco decepcionado. A Barbie Extra número 9 e número 10, como eu falei no vídeo anterior, foram as que eu menos gostei da nova Wave, da segunda Wave de Barbie Extra. Porém, o protótipo, né? Ela vinha com um casaquinho amarelo ali, com esse... Não é bem um casaquinho? Vem assim, esse flufluzinho amarelo. E aí o cabelo, ele era mais comprido. E o moldo face também na foto estava diferente. Eu, de fato, não gostei muito. Eu achei a cor do cabelo super bonita. O rosto eu achei diferente. Porém, não sei, não me agradou muito. Acho que as argolas aqui... Eu amo Barbie com argola, porém, acho que nessa proposta dessa roupa não combinou. Esse vestido dela, que eu achei super comprido, poderia ser mais curto acima do joelho ou algo assim. E a bolsinha até que eu achei interessante, tá? Ela vem com alguns detalhes no cabelo ali, com a palavra Love, né? Com umas presilhazinhas que eu achei bem bonitinho, tá? A cor da boca ali, da maquiagem, achei bem nude, bem interessante até. Porém, de fato, gente, assim, eu não gostei muito, tá? E também, eu já não gosto muito de mascote. E o mascote dessa boneca é um jacarezinho, um dinossauro, não sei, acho que é um jacarezinho, né? Então, eu, de fato, não gostei muito. Então, provavelmente, eu até venha adquirir essa boneca, porque eu achei ela interessante, porém, eu não gostei muito. Vinícius, qual é a tua opinião sobre esse lançamento? Então, Rodrigo, eu achei a boneca até bonita, viu? Assim, o face scant que eles escolheram foi interessante. Eu achei ela um pouco melhor do que algumas outras dessa linha. Essa é uma linha que joga, né? Que pega um estilo que é um pouquinho diferente do meu estilo, do que eu realmente gosto. Mas eu entendo que são as tendências, né? Entre os jovens que eles estão colocando. Então, assim, eu achei interessante a ideia do vestido longo. Achei interessante a ideia ali do cabelo, dos acessórios no cabelo. E eu não gostei muito do casaquinho dela de túnel. Não achei que a ideia casou muito bem com esse vestido. E a questão realmente do mascote, né? O mascote, aquele jacaré, assim, ela apela bastante para o público infantil, né? Se você observar, eles poderiam ter substituído isso para outro acessório. Exatamente. E os colecionadores iriam gostar bem mais do que esse mascote. Mas a gente entende o apelo da boneca. Então, assim, se eu pudesse dar uma nota para ela, eu daria um 8. Nota 8. Um 8. Perfeito. Eu já vou um pouquinho mais abaixo. Vou dar nota 7 para ela. De fato, como eu comentei, eu também tenho um gosto parecido com o do Vinícius, né? Pelos vídeos que ele faz das bonecas dele. Eu coleciono bonecas similares a dele também. Porém, eu tenho algumas também playline, que é o caso da Barbie Extra, que foi uma coleção que ganhou meu coração. Porém, eu estou vendo que, de certa forma, está vindo em uma ordem decrescente da coisa. Que estava super bacana a primeira wave. Segunda wave estava já... Na primeira wave eu já não gostei de uma. Na segunda eu não gostei de duas. Então, agora na terceira eu não sei o que vai ser. Porém, para mim, é nota 7 essa boneca. Mas, possivelmente, eu venho adquirir aí para agregar e deixar juntamente com as outras bonecas que eu já tenho da coleção. E falando nessa linha de Barbie Extra, nós vamos falar aí de uma terceira... Uma terceira wave, digamos assim. Ainda lembrando que são protótipos, né? Que a gente... A boneca final talvez venha com algumas modificações, como a gente viu na boneca anterior, né? Que é a Barbie Extra, que ainda não temos o número dela também. Que ela vem com esse cabelo loiro. Aqui estão repetindo o óculos da Barbie Extra número 3, né? Então, aqui nós já vemos que já estão reaproveitando alguns acessórios. A roupinha de jeans ali, com algumas flores, eu achei um pouco estranho, um pouco poluído, na verdade. Ela vem com a bolsinha, com o mascote, que eu não consegui definir muito bem pela imagem, que não está com uma boa qualidade. Ela vem com brincos e com colar. Gente, essa boneca eu achei parecida com uma boneca fashionista comum, né? Pra mim, a Barbie Extra, ela vinha com uma proposta de vir com bastante acessórios, com casacos e tudo mais. E essa aqui eu achei extremamente simples e sem graça, né? Provavelmente, se seguir nessa linha, eu vou parar de colecionar Barbie Extra, porque de fato não me chama atenção colecionar fashionistas, por exemplo. Não que eu tenha algo contra, porém, não é o foco da minha coleção. Vinícius, qual é a tua opinião sobre essa boneca? Então, Rodrigo, quando eles lançaram a coleção Extra, com as cinco bonecas iniciais, fizeram um clipe musical, eu imaginei que a coleção, ela se desenvolveria sempre mantendo as mesmas personagens, sabe? Só mudando as roupas, alguma coisa assim, como se fosse realmente uma banda, né? Um grupo musical. Exato. Acabou que não foi isso. Mas nessa boneca, o que eu enxergo, quando eles trazerem esse óculos, é... Nessa boneca, a gente tem um face scant, que não dá pra gente identificar certinho qualquer, mas parece ser o face scant me, né? Parece. Que seria a representação verdadeira da Barbie, né? Então, o que eu estou entendendo ali é que eles trouxeram a Barbie. E na boneca, a número 3, da primeira Wave, se eu não me engano, ela também é a Barbie, né? Sim. É o face scant me. Exatamente. Então, talvez ali, eles mantiveram o óculos pra fazer uma referência de que se trata da mesma pessoa, da mesma personagem, e aí ela está mantendo o óculos. Mas, tirando isso, eu concordo com você. Eu achei que houve uma simplificação na roupa da boneca, né? Realmente parece uma fashionista. Parece que tem duas peças ali, né? Não é aquela roupinha saco de batata que a gente costuma ver, às vezes, nas fashionistas. Mas, eu concordo com você, foi simplificado bastante. O bichinho dela parece um coelho. Então, não tem certeza. É, parece um coelhinho, tem as anteninhas ali, né? Verdade. Isso. Parece um coelhinho. Mas, assim, não faz o meu estilo. Eu não compraria, mas eu consigo entender a proposta da boneca. Então, pra mim, seria um 7. Nota 7. Beleza. Eu já vou também um pouquinho mais abaixo que o Vinícius, vou na nota 5. Porque, se realmente a boneca final é essa aqui, que nós estamos vendo, que não é o caso. Mas, se for, né? Semelhante. Não é uma boneca que eu compraria, pelo fato, né? Talvez, se eu visse ela pessoalmente, como eu sempre falo, eu não sou uma pessoa fechada. Se eu ver a boneca pessoalmente me agradar, eu, de fato, vou comprar. Porém, o que aconteceu com a Barbie número 2, que é uma boneca que eu não gosto, que eu não comprei. Já tentei, de várias formas, gostar da boneca, mas não adianta. Então, eu não adquiro se eu não gosto. Não vale a pena ter uma coleção completa com bonecas que você não acha interessante. E vamos seguir aqui, então, nas Barbies Extras. Agora, falando de duas bonecas à vez, né? Nós temos uma boneca aqui com o cabelo totalmente... É um verde florescente, não dá pra definir muito bem. E outra boneca... Bem diferente. Bem diferente. E outra boneca com o cabelo castanho, com umas duas mechas rosas, pink, aqui na frente. Gente, também, assim, ó... Não gostei, tá? Nenhuma das duas bonecas me agradou. A boneca de cabelo florescente ali, eu achei um pouco estranho esse coque dela, com essa trança. Achei de mau gosto. Assim como a roupinha dela, pelo que dá pra ver nessa foto, que não tá com uma boa qualidade, ela vem com uma roupinha que vem pintado ali, como se fosse um laço. Não dá pra definir muito bem. Como se fosse um vestidinho, ou até mesmo um avental. Vem com essa calça aí, com alguns entrelaços ali. Que até que eu achei um pouco interessante, mas não achei bonito. A outra boneca, eu achei que tá uma coisa assim, parece que ela vai pro Carnaval de Salvador, assim. Não sei, não gostei muito. A jaquetinha dela não combinou com a blusinha Malibu dela ali, 59, com esses recortes ali. Não gostei. De fato, as duas bonecas parecem que vem com o pé plano, que é uma coisa que eu também não gosto. As bolsinhas ali, o mascote. Então, é assim, gente. Olha, não sei qual vai ser o destino da Barbie Extra. Claro que, como o Vinícius falou, a proposta é uma proposta playline. Então, a gente não tá vendo aqui na linha colecionador. Mas eu, como colecionador que gosto da linha, né? De fato, eu tô bem decepcionado com essas imagens que vazaram aí na internet. E, Vinícius, qual é a tua opinião sobre as duas? Então, Rodrigo, com relação a essa boneca, com cabelo comprido, cabelo de um amarelo, verde, um pouquinho mais forte. Eu achei interessante a proposta. Me lembra bastante uma drag queen. Me lembra bastante alguns programas que eu tenho visto. Na HBO tem um novo programa de drag queens também, em que eles aprendem a dançar. A se portar como uma drag queen. Não sei se você assistiu. É bem interessante. E aí, algumas vezes, eu já vi esse penteado. Eles utilizam pra jogar a trança ali, fazer alguns movimentos. Então, assim, eu consigo olhar pra essa boneca e enxergar essa inspiração mais drag queen. Ela vem até com a coroa ali de rainha, né? Ah, é verdade. Tem no pescoço um colar que parece, assim, brilhante, né? Não parece ser um colar fofo. Então, tem ali a estola. Talvez, eu acho, né? Talvez a blusa dela ali não seja interessante. Mas eu não consigo entender qual foi o objetivo deles. Eu não sei se eles querem trazer algo como a linha BML, que você mistura as peças entre as bonecas. Mas, assim, o conjunto não ficou tão legal. A ideia, eu gostei. Com relação a essa segunda boneca que você falou agora há pouco, ela me lembra um pouquinho a linha BML, sabe? Tem uma jaqueta que parece até interessante. Tem a ideia ali da camisa, Malibu 59, algo como líder distorcida e tal, fazendo uma referência ao ano de nascimento da Barbie. E a Pride de Malibu, né? Que é famosíssima ali dentro do universo Barbie. Mas são peças que eu não acho que conversem muito bem, sabe? Não é pra mim. Na primeira boneca, de cabelo comprido, eu daria um 8. Na outra boneca, eu daria um 5. Beleza, Vinícius. Eu já daria 5 pras duas. Espero que aí, como a gente sabe, que são protótipos. Então, essa aqui não é a versão final das bonecas. Então, provavelmente, é uma inspiração pra boneca final. O que aí, talvez, seja algo interessante. Mas, com certeza, quando nós já tivermos a versão oficial dessas bonecas, eu vou trazer aqui pra gente poder opinar com imagens melhores, né? Então, gente, vamos passar aqui agora para... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui no Vinícius. Que é um grande lançamento, né? Gente, que me surpreendeu aí. Acredito que surpreendeu todos os brasileiros. Eu confesso que eu tô com ciúmes. Que foram lançadas no Brasil, essas bonecas. E aqui, ainda não, onde eu vivo. Que é a Barbie Rewind. Não sei se eu falei certo. Que é uma referência aí de lançamentos dos anos 80. E nós tivemos aí, então, já colecionadores como o Bruno, que já adquiriu a boneca. A primeira... Uma versão, porque pelo que eu entendi, são três bonecas que serão lançadas. E nós temos aqui agora imagens de duas bonecas. Exatamente. Aqui nós já temos a venda no Brasil. E uma que apareceu lá na Califórnia, nos Estados Unidos, no eBay. Né? Que aí... Que também surpreendeu. E atrás dessa embalagem que nós vamos mostrar, tem a Barbie, né? Que ainda não foi lançada em imagens oficiais. E de fato, até o presente momento da gravação desse vídeo, eu já pesquisei em tudo que é página de Amazon, Estados Unidos, Amazon, Reino Unido. E não achei nenhuma informação. E nem no próprio site da Mattel tem informações sobre essas bonecas. Então, foi um lançamento meio que misterioso aí, que apareceu somente em São Paulo. Né? E não sei aí qual é a ideia da Mattel. E não sei quando que elas virão aí a público no geral, né? Então, vamos falar aí dessas duas versões, tá? A primeira versão que apareceu em São Paulo é uma versão com... Até o Vinícius vai me ajudar, porque eu, pra nome, eu me esqueço. Né? Que é o face script dela, o face mold dela, que é... Que eu me esqueci? Steffi? Você fala da Steffi? Steffi, isso. Exatamente. Essa mesma. Ela foi aí que apareceu em São Paulo. Gente, assim, ó. Eu achei essa boneca extremamente maravilhosa. Fazia tempo que eu não via bonecas collector, ou que seja playline, lançadas com esse face mold, né? Eu amo esse face mold, tenho poucas bonecas com ele, né? E, assim, gente, a proposta nos 80, né? Eu tenho uma boneca lacrada aqui dos anos 80, então, é assim, ó. É uma viagem no tempo, né? A Mattel lançou algumas reproduções dos anos 70 aí, porém, me surpreendeu aí com algumas bonecas aí, inspiradas nos anos 80, né? Essa boneca, ela é muito maravilhosa. Vem com a sua jaquetinha, com o seu bustezinho, a sua saia ali com os babadinhos, a sua guitarrinha, o lacinho no cabelo, o microfone. E legal, gente, que essa boneca vem extremamente detalhada. O microfone, ele não vem todo pintado. Ele vem com a parte ali da... Da onde a boneca vai cantar, basicamente, que eu não entendo muito bem os nomes. Vem ali prata, né? Com o microfone restante preto. A guitarrinha vem cheia de detalhes. Ela vem com uma caixinha de som também extremamente detalhada. A base dela é muito interessante, que eles usaram como se fosse uma fita cassete, né? Pra ser a base ali onde a boneca vai ficar de pezinho. Então, assim, gente, essa boneca trouxe extremamente apaixonada. E, Vinícius, qual é a tua opinião sobre essa boneca? Rodrigo, são opiniões honestas, né? Então, acho que eu vou ser um pouquinho impopular com relação a essa boneca, sabe? Essa coleção, a proposta deles, seria trazer bonecas de diversas eras diferentes. Então, eles trouxeram agora os anos 80, eu imagino que mais pra frente a gente vai ter... Os anos 90. ...de umas outras eras, né? Exato. Elas realmente lembram bastante as bonecas dos anos 80, né? Lembram bastante aquelas partes que a gente tinha nos anos 80. O Face's Cup, Stelp, não é um dos meus favoritos, e eu me incomodo um pouquinho, na verdade, com o buraquinho que ela tem na boca. Não sei se você já reparou que ela tem um buraquinho. Já, sim. Que ela tá meio que soprando, assim, parece. Isso, exatamente. Me lembra aquelas bonecas bebês que você colocava as peças aqui, um buraquinhozinho do lado. Sim, sim. Então, me lembra um pouquinho isso. Então, é um Face's Cup de que eu não sou muito fã. Com relação ao estilo da boneca, é um estilo interessante, é um estilo legal, e eu acho que lembra realmente os anos 80, concordo com você com relação ao detalhamento da boneca, só não é uma boneca que é muito o meu estilo, sabe? Eu acho que vai pegar bastante com aqueles colecionadores que são bem ligados aos anos 80, aos anos 90, a parte estrela. Então, eu acho que vai pegar bem com esses colecionadores, mas é uma coleção que não é pra mim, não funciona comigo. Então, assim, pra mim, ela é uma nota 8. Nota 8. Eu já vou um pouquinho além do Vinícius e vou dar nota 11 pra essa boneca, porque eu já assisti o vídeo do Bruno e, de fato, essa boneca me encantou. Eu, como estou nessa extrema busca por bonecas dos anos 90, que é a época que eu cresci, é a época que eu vivenciei as bonecas, que eu respirei com as bonecas, então, pra mim, tá sendo um prato cheio. E pra esta boneca é nota 11. Beleza? Agora, nós vamos seguir nesta coleção, porque, como eu falei pra vocês, surgiu aí no eBay dos Estados Unidos a foto de uma boneca também da mesma coleção, né? Porém, até deixa eu buscar a imagem aqui, que estou um pouco perdido. Esta boneca é a versão negra. E, como vocês sabem, eu sou apaixonado por bonecas negras. Eu amei o estilo dessa boneca. lembra muito os anos 80, ali naquela fase que tinha os videoclipes ali do pessoal malhando, fazendo ginástica e tudo mais. Então, ela vem ali com uns pezinhos, vem com a sua bolsinha. A parte da fita cassete, que é o estento da boneca, é rosa, né? Ela vem ali com outro item, que não dá pra ver muito bem na imagem, que é onde ela vai fazer os exercícios dela, né? Então, assim, gente, eu amei esta boneca. De fato, o face moldo dela, eu não sei qual é o nome, porém, eu amei o brinquinho, que é uma estrela, né? Ela vem com uns pentinhos, que são os pentinhos que vêm com as bonecas dos anos 80. Então, assim, gente, é outra boneca. Essa coleção, com certeza, se vier mais bonecas, né? Fora Barbie, que nós não temos imagens ainda, com certeza eu venho adquirir na coleção e completar essa coleção. Porque, de fato, eu amei, e o que eu mais amei também nessas bonecas, é que a perninha dela é de vinil. Então, é aquelas perninhas dos anos 80, dos anos 90, que eu gosto, porque eu acho mais natural, né? Que as bonecas de hoje, Made to Move, entre outras. Então, com certeza, essa boneca a gente vai ter aqui no canal. E, Vinícius, qual é a tua opinião sobre essa segunda boneca, da Rewind? Eu não sei se elas foram classificadas como bonecas colecionáveis, ou se foram classificadas como bonecas playline, né? Eu falo isso principalmente por conta do tamanho da cabeça, que é uma coisa que diferencia, né? Entre as bonecas colecionáveis e playline. Mas a boneca, novamente, é a cara dos anos 80, né? Ela tem ali, realmente, aquele estilo de fita cassete dos anos VHS, dos anos 80, dos anos Roberto, o pessoal fazendo exercício. As polânias dela ali me remetem bastante ao filme Flashdance. Exato. A estampa do colânias dela ali, com o nome Barbie, bem na grafia dos anos 80, anos 90, eu achei super interessante. Então, assim, é uma boneca que, eu acho que ela responde muito bem à proposta, ela tem o seu público cativo, mas que, novamente, esse... Não é que a boneca é ruim, eu vi. Só não é o meu estilo de boneca. Claro. Então, assim, novamente, eu acho que merece um pouquinho mais do que a outra, mas um 9. Nota 9. E até se você observar na imagem que está aparecendo aqui para você, ali na parte de trás da embalagem, nós temos aí as outras duas bonecas da coleção, que é a primeira que nós já falamos aqui, que foi achada em São Paulo, e a segunda boneca, que é a Barbie, que, por enquanto, ela permanece misteriosa e não surgiu imagens ainda até o presente, o momento da gravação desse vídeo, mas que, porém, quando surgir aí, nós vamos trazer aqui para opinar. Gente, para mim, essa boneca também é nota 11. Assim como o Vinicius, eu acredito, Vinicius, que essas bonecas vão entrar na linha Collector, pela embalagem, ali embaixo, a proposta do logo da Barbie, as informações de fabricação e por vir também com o stand, porque, hoje em dia, as bonecas Playline não estão vindo mais com o stand, é muito raro alguma vir. Então, acredito que seja dentro da linha Collector e, para mim, é nota 11. Beleza? E agora, chegou o momento mais esperado por mim, pelo menos, desse vídeo que nós vamos opinar sobre bonecas Rainbow High, que eu vou conhecer a opinião que eu não conheço, a opinião do Vinicius sobre as bonecas Rainbow High. Nós temos aqui, então, o lançamento de três bonecas, que são Rock Stars, temos a Lyric Lucas, temos a Vanessa Tempo e a Carmen Mejor, não sei como é que eles traduziram esse nome dela, né? São três bonecas aí extremamente lindas, na minha opinião. Eu amei as três. De fato, assim, a boneca do meio, que tem o cabelo ali, laranja, com rosa, com verde, é a que me incomodou um pouquinho, o tom de cabelo. Como você sabe, eu não gosto de bonecas com cabelos muito coloridos, porém, as botas delas são maravilhosas, o estilo das três bonecas é muito lindo, gente. E cada uma vem aí com o seu instrumento musical, né? Uma vem com o microfone ali, com o amplificador, a outra já vem com a guitarrinha, né? E a terceira boneca vem aí com a sua bateria. Gente, de fato, como vocês estão vendo aqui, eu tenho algumas bonecas do Rainbow High, não todas, e eu fiquei bem louco quando eu vi essas imagens, principalmente a boneca com cabelo violeta ali, roxo, com bonézinho, com seu casaquinho branco, com a calça, com a calça ali de vinil, parece. Então, assim, essa aqui é a minha preferida, porém, eu tenho vontade de ter as três porque eu amo o estilo Rainbow High, eu acho que se a Barbie trouxesse Barbies com esse estilo, seria um grande sucesso e eu acho que a MJ tem um grande conjunto de estilistas que tem aí muito bom gosto e é um gosto, assim, muito atual, né? É uma moda muito atual que eles conversam extremamente com a juventude de hoje, né? Com o estilo da juventude de hoje. Então, eu super amei as três bonecas e não tenho mais o que falar delas, né? Agora eu quero saber a opinião do Vinícius sobre as três bonecas. eu e o Arthur Cláudio, né? Lá no BB Collector News, desde o início, desde, sei lá, o ano passado, a gente vem falando a respeito da MGA e o possível lançamento de bonecas com proporções mais semelhantes à Barbie, né? Um pouquinho mais realistas. O que me incomoda nessas bonecas é justamente a proporção da cabeça. Então, assim, não é que eu ache... Eu acho que a cabeça é muito grande, os olhos são muito grandes, é cartunesco, né? Ele conversa bastante com a criança, com o play live. E isso não é muito meu estilo. Eu gosto de algo mais... 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 mais próximo da realidade, né? Exato. Então, assim... Mas com relação ao estilo, eu concordo absolutamente com você. Acho que essa boneca do meio, a intenção deles, pelo menos pra mim, o que ela diz pra mim, ó, LGBT, tenho as cores do arco-íris, tenho as cores da bandeira gay, então estou fazendo ali uma... Uma alusão. Isso, exato. Uma alusão ao LGBT. A bota realmente é linda, como você falou, a calça da outra boneca, com uma imitação de couro também. Então, assim, principalmente as duas bonecas, a de cabelo colorido e a de cabelo roxo, eu achei super interessantes, tanto é que elas, pra mim, deixaram a outra até um pouquinho empobrecida, sabe? É, pelo estilo de roupa, eu acho. Mas... Como é que é? Pelo estilo da roupa, eu acredito. É, isso. Parece que as outras duas, assim, se você observar, elas são mais popstar, mais estrelas e tal, e aí a outra eles deixaram um pouquinho mais pobre. opinião. Sim. Mas, o que é interessante é que elas parecem com bastante acessório, né? Vem com mais de uma roupa, tudo parece ter bastante qualidade, né? Então, assim, parabéns pra MGA, eu achei super interessante. Como eu falei pra você, não conversa comigo por conta disso, tô esperando a MGA lançar aí bonecas com uma proporção mais, mais, é, equilibrada pra ver se, se aí, consegue me conquistar. Mas, eu torço bastante pra que essas bonecas façam bastante sucesso. eu costumo falar que quanto mais bonecas de boa qualidade, que vendam bastante, que façam bastante sucesso a gente tiver, mais a Matheus vai ser pressionada pra trazer bonecas de qualidade pra minha parte, né? Então, é isso. Minha nota seria, ó, nota 9 das duas bonecas que eu falei que eu acho que estão ali melhores e nota 7 ali pra outra boneca que eu acho que eles, eles, não é que fizeram pobre, mas deixaram lá pobre perto das outras. Exatamente. É isso. Muito legal saber a opinião do Vinícius sobre as bonecas. Eu, de fato, não conhecia a opinião dele sobre elas. E, assim, gente, eu também, eu, assim, eu vou dar uma apontação no geral pras três bonecas, tá? Eu vou dar nota 9. De fato, eu concordo com o Vinícius que em relação a nossa outra boneca ali do cantinho, a nossa baterista, ela ficou perto das outras duas, ficou menos popstar, digamos assim, que eles poderiam investir um pouquinho mais no estilo dela. Claro que ela vem ali nos acessórios extras, ela vem com uma outra jaquetinha que talvez se você colocar ela por cima talvez dê um up, né, no visual dela, assim como ela vem com outro vestidinho também, talvez mesclando ali o vestidinho com a calça jeans. Dá pra fazer algo legal, mas, porém, perto das outras duas ela ficou mais humilde, digamos assim, né? Então, pra nossas três bonecas é nota 9. E, Vinícius, até a informação que eu vi na internet, não sei se é verdade, você, como colecionador e tá por dentro das notícias, pode me informar, eu ouvi falar que realmente a MGA iria lançar bonecas com proporções da Barbie no mercado. Não se sabe quando ainda, se eu não me engano, até teve algumas imagens de desenhos, não sei. O que você tem pra me dizer sobre isso? Exatamente. Então, esse rumor tem mais de anos já que tem esse rumor. Eu não entendo por que a MGA entrou de frente ali pra bater com a Barbie, realmente. Eu não sei se pra eles eles estão confortáveis ali na posição deles de, entre aspas, comendo pelas beiradas, né? Porque eles estão com uma proposta diferente. Mas, a gente teve fotos vazadas no ano passado e depois disso nenhum comentário mais. Talvez aí depois da pandemia, né? Mas, estou ansioso pra ver o que que eles vão fazer porque eles sempre costumam trabalhar muito bem as bonecas, né? Costumam trazer elementos de qualidade, então, estou doido pra ver o que eles vão fazer nessa nova linha que eles, que vazou, que eles vão fazer. Exatamente. Eu não sei qual é a dificuldade da MGA em trazer bonecas com essa proporção porque eles, como trouxeram as Bratz na primeira linha, tiveram um problema ali com a Mattel, questão de processo. Eu não sei se a Mattel detém algum direito de patente pela forma da Barbie ou algo desse gênero, porém, como eu tenho aqui na Alemanha, a gente tem a boneca da Steph Love que tem exatamente a mesma proporção da Barbie e está aí no mercado, pelo menos aqui na Europa, né? Então, não sei qual é o que está impedindo o DMJ fazer bonecas porque como eles sabem fazer muito bem como a LOL Surprise, como a Rainbow High, entre outras, né? Então, estamos aí na expectativa. Não sei se você ia dizer alguma coisa, Vinícius. Então, eu só ia comentar assim, a gente tem a Suzy aqui no Brasil, né? Que eles estão relançando. Exato. Tem na Europa, eu acho que tem uma outra boneca, que eu não vou lembrar, o Mob, que também tem as mesmas proporções. É Steph Love. eles não detêm nenhum tipo de patente sobre proporção, até porque as proporções da boneca são uma escala, um sexto, e eles não podem patentear uma escala, né? Então, assim, eles não têm. Eu acredito que a MGA ela tenha colocado isso no bonito eixo dela, né? Trazer mais algo para o público infantil, algo mais realmente assim, desenho animado, cartoon. Então, não sei o que eles estão esperando, mas eu acho que eles se dariam muito bem ali se eles entrassem no caminho da Barbie. Exatamente. E a boneca, eu acho que você está falando, é a Steph Love, essa da Simba Toys, que é a que tem aqui, que é muito barata, muito em conta. E ela tem a proporção da Barbie, tem boneca, até inclusive, até uma boneca que talvez eu venha trazer aqui para a gente, que é uma boneca grávida, né? Além do casal de sereios que nós opinamos no vídeo com a Bárbara, temos também agora, né, da Steph Love, um casal normal de pessoas humanas, entre aspas, né? Com seu nenenzinho ali, com concepção do nenenzinho, que é algo que a gente não vê na Matel aí há muitos anos, né? Enfim, vamos ver o que nos aguarda aí nos próximos episódios do colecionador Opina. Diga, Vire. É interessante, Rodrigo, que a própria Barbie, ela nunca engravidou, né? Apesar de a gente chamar a Barbie grávida, o que a gente teve foi a Midi, né? A Midi, que é a amiga da Barbie. E eu acho que eles resolveram não trazer mais por conta da polêmica, né? Que falaram que estimulava a gravidez com a adolescência, etc. Então, infelizmente, a gente não tem mais essas ousadias, né? Por parte da Matel. Exatamente. É um pouco engraçado até, porque se a gente tem bonecos bebês no qual a criança vai brincar de nanar o nenê ali, de brincar, de certa forma, seria como se fosse estimulando a criança ser mãe ali, porque tá com o nenenzinho no colo. Então, eu não vejo muito sentido nessa polêmica que teve alguns anos atrás aí. Realmente, não era a Barbie, que estava grávida, era a Midi, né? Inclusive, essa boneca se tornou bem rara aí. Eu já vi ela em vários vídeos, inclusive do Felipe Neto abrindo essa boneca, que é uma boneca que se tornou uma peça de colecionadora aí, que é um item bem polêmico. Então, nós ficamos por aqui, minha gente. Muito obrigado a você que assistiu até o final esse vídeo. Vinícius, mais uma vez, eu queria te agradecer pela sua participação, né? Espero te ter aí nos próximos episódios também aí, que nós vamos trazer os colecionadores... Só na semana que eu venho. Beleza. Que nós vamos trazer os colecionadores que já participaram vão participar de novo, não tem problema, porque essa troca é muito incrível, né? E se você quer participar desse quadro, é só deixar aqui nos comentários que eu entro em contato com você. Então, nos vemos nesse domingo ao meio-dia com mais um vídeo de unboxing e review e até o próximo episódio do Colecionador Opina. Então, gente, muito obrigado, um grande beijo e até lá. Tchau! Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Tchau!